Música Chego até ficar maluca com o rasgueado apaixonado Esta música penetra no meu peito amargurado Faz lembrar do Paraguai essa boa terra irmã Faz lembrar Porto Murtinho, faz lembrar Ponta Porã Faz lembrar Porto Murtinho, faz lembrar Ponta Porã Meu prazer seria ouvir rasqueado a vida inteira Pra lembrar das noites lindas que eu passei lá na fronteira Lembrei tão pouco esperança, Bela Vista e Corumbá Três Lagoas, Campo Grande, aqui da Uanga e Cuiabá Três Lagoas, Campo Grande, aqui da Uanga e Cuiabá Oh Siriema de Mato Grosso, teu canto triste me faz lembrar Daqueles tempos que eu viajava, tenho saudade do teu cantar Oh Siriema de Mato Grosso, teu canto triste me faz lembrar Daqueles tempos que eu viajava, tenho saudade do teu cantar Maracajú, Ponta Porã Quero voltar ao meu torrão Rever os campos que eu conheci E a Siriema eu quero ouvir Lá vai uma xalana, bem longe se vai Cortando o remanso do rio Paraguai A xalana sem querer, mas aumenta minha dor Destas águas tão sereiras, vai levando meu amor A xalana sem querer, mas aumenta minha dor Destas águas tão sereiras, vai levando meu amor E assim ela se foi, nem de mim se despediu A xalana vai sumindo, lá na curva do rio E se ela vai magoada, eu nem sei que tem razão Fui ingrata, eu feri o seu negro coração Fui ingrata, eu feri o seu negro coração Fui ingrata, eu feri o seu negro coração Fui ingrata, eu feri o seu negro coração